E depois do nosso passeio ontem por bonito, nós acabamos voltando lá para a cidade, fizemos um lanche, dormimos novamente no mesmo posto que a gente tinha dormido na noite anterior e hoje seguimos viagem. Estamos indo para Campo Grande agora, agora fizemos uma parada aqui na beira da estrada, vamos fazer uma sombrinha, fizemos uma sombra boa aqui e vamos fazer um lanche, nosso café da manhã aqui. Vamos comer uma fruta. Vamos comer uma frutinha, o que vai fazer? Sei lá, vou ver o que tem aqui, acho que uma mãozinha, uma banana com uma granola e vamos comer alguma coisinha para seguir viagem, né? É isso aí. Está muito quente aqui, gente. Olha, mais de 30 graus, então realmente está começando a aquecer. Começando a aquecer não, já aqueceu, né? Mas aquela expectativa de a gente pegar até quase 40 graus, acho que vai se confirmar em seguida. Mas é isso, seguimos viagem por aqui. Música E agora chegamos em casa, correndo. Na hora, começa a chuva. Bem na hora que a gente arrumou a nossa cama aqui, começou a chover. Daí a gente veio desesperado, entrou para dentro de casa. Do jeito que deu. Uma lá da porta, ali em cada porta e já tiramos para o dedo. Não deu tempo, olha, entramos de tênis, tudo, agora a gente já tirou e jogou ali para frente. O nosso desafio hoje vai ser arrumar a cama com chuva. Sem abrir as portas. É, normalmente a gente abre as portas laterais aqui. E a traseira ainda. É, para conseguir esticar a cama. Agora nós vamos ter que tentar arrumar tudo aqui sem sair para a rua. Ah, vai dar certo. Vamos lá. Aqui já está um pouco montadinho, os bancos já estão para frente, Pelo menos se deu tempo de fazer. Agora vamos fazer o resto aqui. Agora a Ana vai botar as cortinas lá na frente. Não sei se eu vou conseguir. Aqui. É, o que tem que fazer? A gente tem vários ganchinhos por aqui. Ela vai tentar colocar lá na frente, ela é menorzinha, vai conseguir chegar lá. E depois a gente vai para a parte da cama aqui. As cortinas é para ela nos dar privacidade. Vamos ver se ela consegue lá e depois a gente segue na parte da cama. Primeira parte concluída. Ação concluída. Já está todas as cortinas das janelas laterais da frente e o para-brisa. Agora vamos arrumar a cama. E agora então começa a nossa saga. Vamos arrumar aqui o lençol da cama. Pelo menos, eu já estou exausto. Já estou cansado. O lençol tem uma parte que é mais curta, né? É uma das pontas. Deixa que eu faça aqui, depois vai para trás. Eu acho que é mais fácil arrumar tudo sozinha. Então ela vai arrumar a parte da frente. Eu vou tirando essas capas de travesseiro aqui. A gente botou umas capas para tu sujei um pouquinho a fronha. Para a gente poeira, né? E daí a gente aproveita para guardar os lençol também dentro. Aí quando a gente ajeita a primeira parte da ponta lá, a gente já coloca os travesseiros para frente e o lençol que a gente usa para se cobrir. Essas capas aqui, a gente tem que jogar lá para frente agora. De noite é isso. Quando a gente está arrumando a parte aqui de trás, as coisas que a gente não vai usar aqui, a gente põe nos bancos da frente. Então agora eu venho para cá. E ela vai com a parte de trás. Como ela é pequenininha, ela tem mais facilidade para se movimentar aqui. Cara, que isso tudo que a gente está fazendo agora aqui, desse jeito, é muito mais fácil quando não está chovendo. E aí a gente consegue abrir essas portas laterais aqui e a porta traseira. E para esticar o lençol fica bem mais fácil. Pronto, está arrumada a cama. Está arrumada. Arrumei a cama. Agora esse lençol aqui é o que a gente usa. Na verdade, a gente nem tem usado muito lençol, né? Porque as noites são quentes. Embora esteja fresquinho na rua, com os vidros fechados, fica mais quente aqui dentro. Ah, ok. Mas está pronto. Depois a gente abre um pouquinho, quando parar a chuva, abre um pouquinho mais os vidros e fica legal. Um camão aqui de 1,90 por 1,10, eu acho. 1,20. Então tem bastante espaço aí para a gente. Eu tinha parado de gravar por algum motivo. Agora é recomeção. Terminamos de arrumar a nossa cama? Terminamos de arrumar a nossa cama. Agora vamos descansar. Depois da nossa noite turbulenta com aquela chuva e a arrumação da cama, estamos aqui nesse estacionamento do Parque das Nações Indígenas em Campo Grande. Um lugar bem bonito. Foi uma noite muito tranquila, muito calma. E agora estamos fazendo um chimarrão ali. A nossa cozinhazinha já está aberta ali. Vou mostrar como é que está o andamento da água ali aquecendo. Já puxou o fogão para fora aqui. Tem um ventinho, mas até que o fogo está resistindo aqui. Mas eu vou botar um protetor de chama aqui. Tem uma moça dormindo aqui ainda. Não está dormindo. Não está dormindo. Ela só está relaxando. Está preguiçosa. Mas olha só o camão aí. Que delícia. E a vista hoje está boa. É isso aí. Vamos fazer o nosso chimarrão aqui. Agora coloquei uma proteção aqui. Ficou muito bom isso aqui. Para se tiver vento, independente do lado que for, a gente vai girando ela. E fica perfeito. Ataca direitinho o vento. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Amém. Música Agora viemos aqui no mercado público de Campo Grande. Todo viajante adora o mercado público, que eu acho que é um dos locais que mais mostra produtos típicos mesmo do local. Então a gente vai dar uma conferida, ver como é que é. E uma das coisas típicas daqui é o pastel. É, vamos ver se a gente acha uma comida legal, um pastel tipo, alguma coisa assim. Pra conhecer um pouquinho da cultura local aqui. Agora a gente chegou aqui no mercado, tem muita banca, a gente vai dar uma olhada. Bastante erva pra tererê. A gente achou uma aqui que é pra chimarrão. Tem muito gaúcho aqui, por causa do calor também, o tererê é mais típico. Agora nós vamos comer um tradicional pastel aqui, que a Ana tá pegando ali. E é isso, como é que tá esse pastel, Petinho? Pastel de palmito, eu pedi um de carne e agora eu vou tomar um... Um pouquinho de... Como é? Calda de cana. Não. Fazemos na hora, vamos lá. Os canas lá. E aí o caldo de cana, ele mostra. Cacau. É gostoso de peixe. Tem quantia de temperos, tem todo tipo. Aqui tudo é farinha. Tem uns 20 tipos de farinha diferentes. Vários. Vários tipos. Agora a gente veio em outro lugar aqui de Campo Grande, na Feira Central. Diz que é meio patrimônio cultural da cidade. Fica bem bonito também. Praça de alimentação e muita lojinha dele. Tudo que é tipo. Agora nós vamos provar um prato típico aqui, que é o Sobá. Que é feito à base de macarrão, com molho de carne, eu acho. Parece que tem mais carne bovina ou ceína. Nós pedimos a carne bovina. Omelete e cebolinha. Nos indicaram esse prato aqui e a gente vai provar. E tem também pra temperar aqui um gengibre. Agora a gente veio visitar o Bioparque Pantanal. Diz que é um aquário, o maior aquário de água doce do Brasil. Vamos lá fazer essa visita. O local é bem legal e é fácil o acesso, gratuito. Só faz a inscrição ali, cadastra o site e entra. Rapidinho e já entramos. Logo na entrada já tem um aquário gigante. Só que a gente não consegue ver direito. Tem muito reflexo, né? Vamos tentar chegar pertinho aqui pra ver se dá pra ver a verdade. É pra ver um pouco melhor, mas... Muito reflexo. E aqui agora a gente vai entrar no circuito dos aquários aqui. Bem bacana, a gente passa por dentro do aquário aqui. Muito legal. Tem água por todos os lados aqui. Muito bacana. Corrigindo uma informação, esse aqui é o maior aquário de água doce do mundo. Segundo nos disse ali a moça. Essas paredes de vidro aqui, elas têm uma espessura de 15 centímetros. E resistem até a terremotos. Aqui tem os lagartos. Olha aí. E a gente vai falar do Brasil. Então, eu vou falar do Brasil. Aqui tem a gente. Aqui tem a gente. Olha aí. Aqui tem vários animais empalhados com excesso de taxidermia, tem uma sucuri enorme, com onça, tamanduá, muitos peixes, todos esses animais aqui foram objetos de maus-tratos ou atropelamento, aquela arara ali foi um choque elétrico, a onça fugindo do incêndio foi atropelada, aqui na parte externa desse aquário tem vários lagos, muito bonito aqui! Depois dos nossos passeios hoje por Campo Grande a gente voltou para aquele posto que a gente veio ontem tomar banho, vamos, a princípio vamos ficar por aqui, a gente achou um lugarzinho assim mais, parece mais pacato né, ali os banheiros, os caminhões estão para aquele lado ali, talvez de manhã cedo a gente escute algum barulho deles aí, e eu acho que aqui é tranquilo, e aqui a gente vai fazer agora uma jantinha, fazer uns ovos mexidos, um lanche, é o que a gente vai fazer hoje, a gente já está cansado, depois a gente vai tomar um banho e a gente se acomoda por aqui hoje, a gente não vai ficar lá naquele estacionamento das nações indígenas lá do parque, é porque a gente achou que está legal aqui, a gente não vai fazer nada mesmo, nenhuma programação hoje de noite, e o local aqui parece que está legal, hoje é um sábado né, então os caminhões parece que estão menos movimentados hoje, eu acho que o pessoal está meio na folga, então parece um pouco mais tranquilo, então é isso, vamos lá fazer uma jantinha, já colocamos uma água aquecida aqui para o café, é isso, vamos ajeitando as coisas aqui devagarinho, e quando a gente está cozinhando né, ou fazendo qualquer um café, alguma coisa assim, a gente retira essa última almofada que fica aqui atrás, que é parte da cama né, e utiliza toda essa bancada aqui como, cozinha, como cozinha né, uma bancada de cozinha, também dá para se esparramar bem, tudo que a gente precisa, e várias coisas aí que estão fazendo, a Ana está passando um cafezinho, então fica bem bom esse espaço aí. E hoje está fresquinho, então está gostoso para tomar um café. E ainda tem essa cobertura aqui ó, o nosso teto aqui, que não fica pegando esse frio da noite aqui direto né, então está bem legal. Depois do nosso café, fomos tomar nosso banho, arrumamos nossa cama, e tivemos uma ótima noite de sono. Foi muito tranquilo, o posto bem sossegado, onde a gente ficou ali naquela parte de trás, e acordamos já indo direto para a estrada. Isso, hoje vamos cruzar mais uma fronteira, vamos conhecer o nosso quinto estado dessa viagem. Mato Grosso, estamos chegando no Mato Grosso, tem muita coisa legal aqui para a gente conhecer, a gente está bem entusiasmado por esse estado, e vai ter muitas aventuras, acreditamos né, nesses próximos lugares. Acho que sim, tem lugares bem bacanas aí para conhecer. Diretamente da Chapada dos Guimarães, agora... E depois de percorrer umas estradinhas de terra, pegar poeira, ficar parado com obras, nós demos uma primeira parada. É, a gente veio lá de Jucimeira, Jaceara, um lugar onde mora meu primo. E agora na passada aqui para um camping que a gente está indo, a gente chegou aqui em um lugar chamado Mirante do Centro Geodésico. E eu não sei muito bem o que é, mas agora na sequência a gente explica melhor. Vamos pesquisar direitinho para não falar besteira. Mas é isso, vamos dar uma olhada e ver o que se trata, pelo menos visualmente né. Bom, e aqui tem uma placa que explica um pouco desse mirante, né, o Mirante da Chapada. É um mirante natural e ele fica num ponto equidistante entre os oceanos Pacífico e Atlântico. Então ele fica no meio da América do Sul, um marco exato no centro da América do Sul. E realmente tem uma vista deslumbrante. Você consegue ver longe, longe, longe. Muito legal. Hoje está um dia meio nublado, meio cinza. Não nublado, mas parece uma fumaça agora, alguma coisa assim que não dá para definir bem o lar no fundo distante. Mas é bem legal. Perrenguezinho básico, agora depois de visitar o Mirante, aqui no centro geodésico. Estamos saindo para ir para o camping. E aí o carro não quis pegar. Não pegou. Bateria, a bateria está ruim, a gente sabe disso. Mas como a gente vinha rodando né, está sempre dando carga. E agora paramos aqui, acabamos de parar e o carro não quis pegar. Então vamos usar o nosso auxiliar de partida. Vamos ver se... A gente vai nos salvar. Vamos lá. E agora o Leozinho vai usar aqui o... O nosso auxiliar de partida. O auxiliar de partida. Já tivemos que usar duas vezes. Vai acabar acontecendo que a gente vai ter que trocar essa bateria. É, com certeza. Vamos ver o que vai dar. Vê se está com carga na cabeça. Vê se vai dar certo. Agora vamos ver se vai dar certo. Pronto. Pegou o nosso carro. Isso é uma baita mão na roda né. Foi nos ajudado. Foi nos ajudado mesmo. Chegamos aqui na cidade de Chapada dos Guimarães. Nós viemos direto para esse hostel camping. É, recanto dos pássaros. Um lugarzinho bem bacana. Fica bem abrigado aqui com sombra né. Bastante árvore. Eles têm aqui quartos para alugar. Depois a gente vê direitinho os preços dos quartos aí. E tem local para estacionamento de motor home, combi home. Pessoal já por aqui. Nós já nos instalamos aqui ó. Tomamos um cantinho. Ali tem pontos de luz. Tem um outro viajante aqui de barraca. E lá no fundo, naquelas partes ali, é onde ficam as barracas. E aqui tem mais alguns quartos e ali estrutura de banheiro e cozinha compartilhada. Então é isso. Vamos ficar por aqui. Já vamos botar uma água aquecer para fazer um chimarrão. Apesar do calor, a gente não abre mão de um bom chimarrão no final da tarde. Vamos tomar um. Vamos fazer chimarrão bem? Eu acho que é a nossa primeira vez em camping. Na viagem. Eu acho que até a gente parou em voltar também. Eu acho que é né. Eu já nem lembro mais. Eu acho que é. Estou achando que é o primeiro camping que a gente vai pegar. Mas vamos lá. Vamos fazer um chimarrão aqui para estrear o camping. Já abri o nosso baú aqui onde a gente carrega as nossas cadeiras. Eu uso esse banquinho aqui para subir. Peguei as cadeiras aqui. E agora vai começar a barulha. As nossas cadeirinhas e agora a gente vai usar o nosso fogão aqui. Agora à noite estamos aqui pelo camping. Resolvimos fazer um picadinho aqui. Já pegamos um pepino ali no mercado. Vamos ver o que mais a gente tem aqui pela geladeira. Vamos pegar um queijinho. Um presunto. E vamos. E é isso. Hoje a nossa janta vai ser por aqui ó. A gente tirou aquela tampa da geladeira. Botou para cá. Ficou uma mesa grandona aqui. Ficou bem bom. E aí estamos aqui no camping ó. É bem tranquilo aqui o espaço. Então tá bem bom. Amanhã a gente vai fazer os passeios por aí. E aí bom dia. Passamos nossa primeira noite aqui na Chapada dos Guimarães. Um câmbio ali que nós mostramos. Um calorão. Uma noite bem quente. Os nossos ventiladores ajudaram. Mas a gente ficou com medo de gastar a carga das baterias e faltar para a geladeira. A gente não sabe né. Não veio ali especificado no ventilador. Qual o consumo dele. Então a gente achou bem. Eu achei que ele deu uma piscadinha maior. Eu acho que ele ia assim né. A gente até que daria. Mas enfim. Passamos um pouco de calor. Nessa próxima noite a gente vai armar a nossa tenda de porta-mala. E eu acredito que vai ser mais tranquilo. Com certeza. E agora a gente tá indo fazer um passeio no Parque da Chapada. A gente vai conhecer a Cachoeira Vel da noiva. E vamos fazer o circuito das cachoeiras também. Que tem várias cachoeiras que a gente consegue. Esse é um passeio que a gente pode... É autoguia. Tu não precisa de guia. Tu vai fazer. Mas diz que é bem delimitado. É bem marcado. Então a gente vai ser legal. Tem várias cachoeiras pra visitar. Então aqui estamos. Vamos entrar agora no Parque Nacional. Tem as atrações aqui. O véu de noiva e o circuito das cachoeiras. Vamos lá. Então aqui começa uma das trilhas pro véu de noiva. Mas antes tem um receptivo e um restaurante ali. A gente vai caminhar até ali. Pegar mais informações. E os dois atrativos são pro mesmo lado aqui. Tá um calorão. Tem calor mesmo. Nossa. Danado. Abassamento. Mas tá bom pra tomar um banho de cachoeira. E aqui chegamos no mirante. Deve ser o mirante da... Do véu de noiva. Mas realmente tem pouca água. Nós estamos num período de seca. Então não tem muito volume de água mesmo. Essa queda tem 85 metros. Isso. Mas aqui tem um visual incrível. Esses... Esses paredões. Esse cânion. Legal. E saindo ali da cachoeira véu de noiva. A gente faz uma trilha bem tranquila. Só é subindo. E a gente chega nessa parte aqui do receptivo. Aqui tem banheiros. Lojinhas de artesanato. Tem restaurante. O lugar bem bonito. E já iniciamos agora a trilha do circuito das cachoeiras. É uma trilha de 4,5, 5 quilômetros. É. 4,5, 5, sei lá. Alguma coisa assim. A primeira a gente vai passar por trás do véu de noiva. Mas a gente nem consegue ver. Porque a gente vem agora pelas partes de si. É. E segue fazendo as outras. Todas são próprias para tomar banho. Então com esse calorão vai ser bom. Vai ser bom. A gente está entrando um pouquinho tarde talvez né. Porque é até meio dia. Já é quase meio dia para entrar. E tem que sair até as quatro. Mas eles falaram que faz todas as trilhas em duas horas e meia. Com banho. Que é bem tranquilo. É. Então vamos lá. Na entrada ali eles fazem uma pequena revista na mochila. Porque não pode trazer drone. Não pode trazer bebida alcoólica. Cigarro. É. Drogas. Drogas. Armas. Enfim. Mas é. É bem tranquilo. Seguimos. E aqui nesse ponto a gente fez uma paradinha para descansar. Soltar. A gente caminhou uns 20, 25 minutos até agora. Mas está muito quente. A gente escolheu um horário. Péssimo. Péssimo né. Só um meio dia agora. E a trilha toda no sol. É. Danado. Mas vamos embora. Agora a gente vai descer para a Cachoeira Andorinhas. Dizem que é bem bonita. E tem uma. Não sei se é ela né. Mas olha. Está um calorão. Danado. Ainda está. Até. Passando mal. Está ruim assim né. Muito quente. Muito quente. E aquela cachoeira que a gente viu era realmente Andorinha. Tem um poço. Uma. Uma prainha aqui. Agora vamos refrescar. Estão precisando pegar uma. Uma aguinha aqui e tal. Muito quente mesmo. Bastante sombra aqui. Ah. E ali está. E ali está. A Cachoeira de Graus. Eu acho que é em função de que. Na. Deu fez uma formação rochosa. Que parece uns degraus ali na. Na queda. Mas é baixinha né. É. Tudo são baixinhas. São pequenas assim. São. Masquedinhas da. Bonito lugar. E aqui chegamos. Na. Cachoeira do Pulo. É pequenininha. Mas. Bonitinha. Tem um. Bom poço para banho aqui. É legal. Chegamos então na Cachoeira da Prainha. É a última que a gente vai conhecer hoje aqui. Um poço grande aqui mesmo. Legal. Estamos encerrando agora aqui o nosso passeio aqui no Parque Nacional da Chapada né. A gente fez todas as trilhas ali que tinha ali dentro. Umas trilhas bem tranquilas. Bem fáceis são. Isso não é muito difícil de fazer, mas o calor está ajudando. É. Essa época é uma época de seca então está bem forte. Está muito quente. É. Mas. Assim é. A gente achou legal, vários pontos bacanas, assim, não é algo... Fantástico, assim, não. É, não é imperdível, mas é bacana. A gente vai fazer ainda outros passeios aqui na Chapada, né? Esse não é o último. E vamos ver, a gente segue mostrando aí os passeios e dando a nossa opinião aí sobre a Chapada dos Guimarães. Mas vale a pena sempre fazer? Não, sempre vale, né? Eu sei que não é aquela coisa, ó, né? Mas é bacana. Seguimos. E depois do nosso passeio lá pela Chapada ontem, voltamos para esse camping aqui, onde a gente está ficando aqui na cidade. Um camping bem legal, bem arborizado, tem sombra, boa estrutura, com banheiros. Enfim, a gente já mostrou no início desse vídeo. E eu queria mostrar uma outra coisa agora interessante, que é essa tenda de porta-malas aqui. Que a gente usou ontem à noite, eu instalei e não lembrei de mostrar. Mas eu vou mostrar agora em mais detalhes. Bom, então essa tenda é o seguinte, ó, é um material que a gente encaixa aqui na tampa do porta-malas, quando ele está aberto, né? Ele vem com uma parte mais solta aqui, que a gente consegue fixar em alguma estrutura. Aqui nesse caso a gente tinha essa tela. Então prendemos aqui com as cordinhas que vêm também nessa tenda. Ele tem uma tela mosquiteira aqui, que nos dá a condição de ficar com isso aqui aberto durante a noite, sem que os mosquitos aqui nos incomodem. É bem fácil de soltar aqui. Depois, para fechar também é bem simples, ó. Vamos fechando aqui, ó. Olha só, fica uma tendinha ali, bem fechada. A gente dormiu essa noite com essa telinha fechada, né? Mas o porta-malas aberto, dá uma refrescada, faz circular um ar. Então é bem que legal. Aqui a fixação, ó. Vê se ela é encaixada lá em cima do porta-malas e para fixar, né? Para prender ela, a gente vem com essas cintas elásticas aqui que a gente prende nas rodas. E fica bem legal. E ainda a gente fica com uma sombra aqui desse todo, né? Se não quiser prender ali, pode prender no chão também, vem umas estaquinhas. Então é um produto que a gente gostou bastante e vamos seguir usando quando sempre a gente estiver num campo. E agora a gente está indo na estrada aqui para conhecer mais duas cachoeiras, que é a Cachoeira da Geladeira e a Cachoeira do Marimbondo, é isso, né? Essas são duas cachoeiras próximas da cidade, então a gente aproveitou antes de seguir para Cuiabá e dar uma passada aqui para conhecer essas coisas. Chegamos aqui então na propriedade onde tem a Cachoeira da Geladeira. É uma trilha de 600 metros, descendo agora. E dizem que tem ali, o rapazes informam que tem 22 metros de altura também, com pouca água, porque ela seca e tem um poço de 5 de profundidade. O poço parece que está cheio. É, o poço está. Vamos lá, caminhar nesse sol de 37 graus aqui. Vamos lá, caminhar nesse sol de 37 graus aqui. E agora estamos nos despedindo aqui da cidade de Chapada dos Guimarães. Fizemos poucos passeios por aqui. Alguns passeios que a gente achou legal, que a gente gostaria de fazer, achamos muito caros. Então, dessa vez, pelo menos, foi esses poucos passeios. A gente ainda vai fazer um outro agora na saída, que é a Salgadeira, complexo turístico lá que tem. E isso aqui é um pouquinho da cidade que a gente está passando. Essa é a rua principal. Ela está sendo reformada, revitalizada ali mais para baixo, né? Na frente da praça, vai ficar bem legal. É uma cidade que está se preparando, assim, para se tornar cada vez mais atrativa ao turismo. Então, é uma cidade pequena, mas está bem legal. Gostamos da cidadezinha. Seguimos viagem. Nosso último passeio aqui na Chapada vai ser no complexo turístico da Salgadeira. A gente não sabe muito bem o que é, mas tem a ver com algum rio. Fazem piscinas naturais. É um complexo bem grande, né? Tem uma estrutura bem boa. Aqui paga 30 reais o carro, independente do número de pessoas. Aí tem umas pedinhas de águas ali artificiais, né? Mas é a água de rio que foi... Parece bem triste, né? É. É sempre cheio. Bastante gente na água. Esse calor, né? É um bom lugar para se refrescar. Cheio de gente aí, ó. Mais... Mais água correndo por aqui. Dá uma olhada, hein? Conhecer o local. É um negócio... Um empreendimento bem grande aqui, né? Tem... Uma estrutura bem boa. Tem umas piscinas naturais lá que eles represaram de um rio. Tem uma cachoeira grande aqui, pelo jeito. Dá uma olhadinha lá de baixo. Tem uma olhadinha lá. Tem uma olhadinha lá. Tá olhadinha lá? Tem uma olhadinha lá. Tem muito book uma olhadinha. Tem muita coisa lá que tá olhadinha lá? Tem muita doença. Tem muito problema. Tem muita coisa de ou 듣ada lá. O que desanima um pouco da gente tomar um banho aqui é a quantidade de gente. Hoje é uma quinta-feira, mas ela só está esgotada. Não consegue nem tirar uma foto de ver isso aqui. E nos despedimos então da Chapada dos Guimarães. Estamos a caminho de Cuiabá. A gente fez poucos passeios, mas achamos um lugar muito bonito, só que muito quente. É, a gente não está aguentando tanto calor. Agora a gente vai tentar usar um aparelho ali para carregar a bateria e a gente poder ter os ventiladores durante a noite toda, que a gente não está conseguindo usar. Mas é isso, seguimos contando essa história de viajar pelo Brasil mais quente. Tchau! 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 Tchau!